Queridos irmãos e irmãs, recebam a doce paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta é a sua irmã Isabel Ferreira. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Que madrugada boa, que madrugada maravilhosa, madrugada que eu já posso encontrar você e do outro lado cheio de fé para que a gente possa aclamar juntos a Deus. Essa madrugada é uma madrugada que o Senhor vai renovar as nossas forças. A palavra do Senhor diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E o Senhor vai renovar as suas forças. Feche os seus olhos, ore comigo agora e vamos falar com Deus. Soberano Deus, maravilhoso, justo e eterno Pai. Pai de amor, Deus de poder, Deus de glória. Deus todo poderoso, Deus de maravilha. Deus de graça. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor perdão por todos os nossos pecados. Queremos pedir ao Senhor perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas. Queremos pedir ao Senhor perdão também pelas nossas palavras. Por pecados cometidos em palavras, atos ou em obras. Senhor, queremos te pedir perdão de tudo aquilo que nós falamos, pensamos ou praticamos. Nos perdoa segundo a grandeza da sua misericórdia. Dignos nós não somos, meu Pai. Porque sabemos que nós somos falhos. Mas é a tua bondade, é a sua graça, é a tua compaixão, é a tua misericórdia que nos abraça, que nos abençoa. É a tua misericórdia, Senhor, que nos sustenta. Por isso nós queremos te agradecer, por isso nós queremos te louvar, por isso nós queremos te adorar, meu Pai. Por tudo que o Senhor tem operado. Senhor, nós queremos pedir a tua provisão. Nós já pedimos provisão em forma de honra, provisão em forma de paz, provisão em forma de saúde, provisão em forma, Senhor, de sabedoria, de direção. Eu te peço, Senhor, a provisão em forma de proteção divina. Senhor, tu és a nossa proteção. Nós não confiamos nos nossos escudos, nós não confiamos nos nossos refúgios, nós não confiamos, meu Pai, em nossa própria segurança. Porque o nosso inimigo, ele não é físico, o nosso inimigo é espiritual. E somente o Senhor, com os olhos de fogo, somente o Senhor, com os olhos como chamas de fogo, é poderoso, Senhor, para nos livrar, nos proteger de todo o mal. Somente o Senhor, com o teu poder, meu Pai, pode nos guardar diante da fúria do nosso adversário. Somente o Senhor, com o teu sangue, somente o Senhor, pode nos esconder debaixo das tuas asas. Ó Deus poderoso, Deus eterno, Deus glorioso, Senhor, livra-nos, ó Pai, no meio de todas as lutas e dificuldades. Deus, protege a este irmão, esta irmã, quem te ama, meu Pai. Senhor, cuida das nossas vidas e também das nossas almas. Cuida da nossa vida no mundo físico e cuida da nossa alma no mundo espiritual. Porque Pedro disse, no capítulo 5, no versículo 8, de 1º a Pedro, Satanás, o nosso adversário, está rugindo e bramando, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa destruir, procurando a quem possa lhe arrebentar, lhe arrebentar. Senhor, mas nós te pedimos, nos ajuda, meu Pai. Porque aquele que confia no Senhor não precisa ter medo, porque o Senhor está ao nosso lado. Nos ajude, Senhor, nos livrando, nos protegendo. Nos ajude, Senhor, nos guardando. Nos ajude, Senhor, livrando-nos, protegendo-nos, guardando-nos, de toda a fúria do adversário, nos livrando de todo o poder das trevas. Senhor, neste momento, nós apresentamos diante de Ti as nossas causas. Apresentamos diante de Ti, Senhor, as nossas necessidades. Senhor, quando as dificuldades nos cercarem, e não vermos saída, não vermos, Senhor, o retorno daquilo que talvez nós estamos fazendo. Senhor, quando o problema vier, que nós venhamos clamar ao Senhor, e que o Senhor venha nos livrar. Eu me recordo de Josafá, quando, cercado pelos filhos de Amon e pelos filhos de Moab, se percebe, se percebe em grande guerra, se percebe em grande batalha, se percebe em grande tormenta, quando ele mesmo, o Senhor, vai dizer, vai clamar e vai falar. Senhor, quando ele vai invocar o Senhor. E Josafá diz que com os homens estavam os braços de carne, mas com ele, o Senhor era aquele que poderia defender com braços fortes. E ele disse, Pai, sabemos que mesmo se pecarmos, se vier a peste, a fome, a calamidade, a dificuldade, ainda que venha os grandes problemas, Josafá sabia que poderia recorrer ao Senhor. Meu Deus, nós te pedimos, não sabemos e não estamos, Senhor, marcados na agenda, o dia da tribulação, o dia, Senhor, do sofrimento, o dia em que atravessamos o vale da sombra da morte, o dia em que nos deparamos com a enfermidade, o dia em que nos deparamos com o problema, mas, todavia, meu Pai, nós acreditamos no Teu poder. Nossa proteção não depende da nossa força, mas depende do Senhor. Senhor, nos dê sabedoria, capacidade para enfrentar, Senhor, todas as situações e nos protege do maligno, Senhor. Nos livra, meu Pai. Eu me recordo quando Davi, no Salmo 33, verso 20, ele vai dizer, a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. Senhor, a nossa confiança não está nos muros altos de nossas casas. A nossa proteção não está nos cachorros que temos em casa no quintal. A nossa proteção não está no sistema de alarme ou de câmera introduzida em nossa casa, mas, Senhor, a proteção que nós queremos, ela está no poder do sangue de Jesus Cristo. Aquele sangue que um dia foi vertido na cruz do Calvário e nos perdoou, nos purificou, nos lavou. Um dia, o Senhor, quando visitou a terra do Egito, fez um memorial perante os israelitas, que aonde tivesse a marca do sangue, o destruidor não entraria naquela casa. O destruidor não destruía aquela família. Meu Deus, que seja marcado a vida deste ouvinte, que seja marcada a vida deste irmão, que seja marcada a vida deste homem e desta mulher, que seja marcada, Senhor, a vida de todos que ora estão clamando, meu Pai, a fim de que o inimigo compreenda que maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Meu Deus, livrai-nos, protegei-nos, guardai-nos, ó Pai, de todo o poder maligno, maléfico. A Tua Palavra nos diz, meu Pai, que Davi no Salmo 16 gritava, protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Senhor, quantas adversidades, quantos demônios nos cercando na família, nos cercando em casa, nos cercando na igreja, nos cercando em tantos lugares. quantos demônios, meu Pai, que querem cercar os nossos caminhos para destruir-nos, para derrotar-nos, para, meu Pai, para tentar arrebentar este irmão e esta irmã pelo meio. Meu Deus, somente a Tua misericórdia. Está escrito que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Senhor, olha a situação desta pessoa. Senhor, que somente o Senhor para defender dos laços de morte, somente o Senhor para defender das ciladas, pessoas que estão sendo odiadas por causa do nome do Senhor, pessoas, meu Pai, que estão sendo atacadas, pessoas que estão sendo confrontadas, pessoas que estão sendo o Senhor, até mesmo o Senhor perseguida. Um dia o Senhor já relatou acerca disso. Por causa do meu nome, vos odiarão. Porém, creia que nenhum fio da vossa cabeça perecerá. Nós queremos apresentar os filhos. Meu Deus, os filhos são bênçãos do Senhor. Por isso, neste momento, Pai, nós queremos pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor escute esta oração. Senhor, que neste momento, o Senhor venha trabalhar, Senhor. Que o Senhor venha neste momento, Senhor, trabalhar e agir na vida de cada pessoa. Senhor, que neste momento, está clamando a favor dos seus filhos. Está clamando, Senhor, a favor dos Teus. Somente o Senhor conhece, meu Pai, quanto sofrimento. Senhor, quanta dificuldade. Esta irmã tem passado com os filhos. Esta pessoa tem passado, Senhor, com essas bênçãos que o Senhor deu. Porque os filhos são bênçãos. Ao longo das nossas vidas, o Senhor nos concede muitas bênçãos, ó Pai. Eu ainda não sou mãe, mas sou filha. E, Senhor, para algumas pessoas, o Senhor deu o privilégio e a responsabilidade de ter filhos e de criar filhos. Senhor, quantas pessoas que agora, Senhor, já não consegue dormir, já não consegue descansar, já não consegue, meu Pai, ter uma vida normal, de tanta preocupação com os seus filhos, de tanta preocupação, meu Pai, com os entes queridos, mas principalmente com o filho e com a filha. Senhor, quantos criaram os seus filhos no caminho do Senhor. Senhor, criaram os seus filhos na doutrina, na palavra, mas depois que este rapaz, depois que esta moça entrou, Senhor, na adolescência, entrou na juventude, estão agora, Senhor, tão afastados, tão distantes, até mesmo desviados dos seus caminhos. Estão agora, Senhor, cometendo tudo que um dia esta mãe, Senhor, a orientada pelo Senhor, lhe ensinou o que não deveria fazer. Quantos filhos, ó Pai, que foram criados no caminho do Senhor, mas que agora, Senhor, estão nos roques, estão nas baladas, estão, Senhor, servindo aos deuses desta geração, as orgias, as músicas, as danças, os prazeres terrenos, estão vivendo, Senhor, uma vida de destruição. Esta mãe percebe que o seu filho, esta mãe percebe que a sua filha, meu Pai, está a cada dia que passa se deleitando ao prazer do mundo. E esta mãe bem sabe o quanto o mundo é perigoso. Esta mãe sabe, meu Pai, quantos espinhos podem ferir, não apenas o corpo, mas também a alma, Senhor, desta filha, deste filho. Por isso, neste momento, Senhor, ajude a cada pai, ajude a cada mãe, Senhor, que o Senhor possa trabalhar na vida deste filho, para que ele seja transformado, Senhor, para que ele seja liberto. Quantos filhos, ó Pai, que discutem com os pais, quantos filhos, meu Pai, que já chegaram até a agredir a própria mãe, até o próprio pai, com palavras duras, com palavras agressivas, com palavras, meu Pai, até mesmo de baixo escalão. Este menino, Senhor, que já prejudicou tanto o seu pai, já prejudicou tanto a sua mãe, que esta mãe vê este filho e acha ele, Senhor, alguém que ela nunca criou, porque ele se tornou irreconhecível, se tornou alguém, Senhor, que não sabe falar, não tem educação, não tem moral, não tem caráter, Pai, mas o Senhor pode restaurar os jovens e neste momento, em um ato de fé, nós abençoamos estes jovens, Senhor, o ato de abençoar os filhos de maneira formal, Senhor, isso veio desde o Antigo Testamento, quando Jó, ele fazia orações, Senhor, ele vinha clamando, Senhor, pelos seus filhos, quantas mães agora, Senhor, sente vergonha da decisão que o seu filho tomou, Senhor, em relação ao homossexualismo, esta mãe que fica contrariada em ver a filha, Senhor, que está trilhando o cabelo do lesbianismo, Pai, somente o Senhor, Pai, pode conduzir este jovem à salvação, somente o Senhor pode conduzir este jovem, esta mãe que se entristece, porque o filho está nos tráficos de droga, se tornou o Senhor um criminoso, se tornou um delinquente, se tornou um menor infrator, esta pessoa, meu Pai, que durante toda a infância deste menino, lhe deu melhor para comer, lhe deu melhor para vestir, Senhor, até mesmo passou sufocos para criar este jovem, e olha agora, Senhor, como está a situação deste filho, como está a situação desta filha, meu Pai, na temosia, na desobediência, na rebeldia, Deus, trabalha neste momento, é obrigação do Pai, obrigação da mãe, cuidar os filhos da melhor maneira, mas a decisão que eles tomam como adulto, Senhor, está longe das condições desta irmã, está longe da condição deste irmão, mas neste momento, Pai, nós oramos por eles, nós pedimos por eles, e te clamamos, meu Pai, faça destes filhos, não maldição, que esta mulher, Pai, não tenha vergonha da sua filha, que este homem não tenha vergonha do seu filho, mas que estes filhos, meu Pai, possam ser abençoados pelo Senhor, que estes filhos sejam guardados, Pai, a tua palavra diz lá em números, Senhor, de número 26, verso 24, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, o Senhor te dê paz, volte para ti e te dê também a graça, Senhor, neste momento, Senhor, abençoe a todas essas mães, que o Senhor lhe abençoe o fruto do seu ventre, que o Senhor guarde este filho, ainda, Senhor, que seja nas baladas, nas discotecas, nas noitadas, nas boates, ainda que seja Senhor, andando por caminhos perigosos, através do clamor desta irmã, livra seus filhos, transforma seus filhos, meu Pai, a tua palavra diz, Senhor, que a juventude, meu Deus, é algo muito bom, mas a tua palavra diz, lembra-te do teu Criador, nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias, e chegue os anos os quais venham dizer, não tenho neles descontentamento, Senhor, quantas mães, ó Pai, que já percebe, que a juventude dos seus filhos, estão passando como fumaça, esse jovem, está debilitado, por causa da maconha, essa menina, está debilitada, por causa, Senhor, da prostituição, esses filhos, essas filhas, Senhor, está andando, Senhor, de maneira errônea, mas derrama água, neste momento, a água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derrama o teu Espírito, Senhor, sobre a vida destes jovens, porque é o Espírito do Senhor, meu Pai, que convença o homem do pecado, da justiça, e do juízo, que os descendentes dessa irmã, sejam o Senhor motivo de orgulho, que essa irmã se orgulhe, meu Pai, em ter esse filho liberto, bem casado, com o emprego, estudado, Senhor, que não denigre a sociedade, que não faça mal, Senhor, a sociedade, toma os filhos nas tuas mãos, quantas mães, ó Pai, ver os seus filhos, trazer coisas roubadas para casa, mas essa mulher não pode falar, porque também corre risco, Senhor, quantas filhas, que chegam quase a agredir a sua mãe, mas a partir de hoje, Senhor, venha converter eles, venha libertar eles, que a descendência dessa irmã seja poderosa na terra, que a semente deste irmão seja abençoado, transformando estes jovens em pessoas íntegras, em pessoas prudentes, em pessoas transformadas, Deus, salva os jovens, salva os filhos, ó Pai, o salmista David disse, no Salmo 127, que os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que o Senhor dá, quantas mulheres estéreo, quantas mulheres, Pai, o Senhor não deu esta honra de ser mãe, quantos pais, o Senhor não deu esta honra de ser o chefe da família, mas se o Senhor deu esta honra a esta irmã, se o Senhor deu esta honra a este irmão, dá também sabedoria, Senhor, para este irmão orar pelos seus filhos, para esta irmã aclamar pelas suas filhas, a Tua Palavra nos diz, Senhor, a Tua Palavra nos fala, Senhor, que todos os filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças, é uma profecia que está lá em Isaías 54, 13, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, ensina a filha desta irmã, Senhor, o caminho reto, o caminho da justiça, ensina o filho desta irmã, o caminho da santidade, ah, Senhor, ensina o neto desta irmã que está orando, o caminho da paz, porque eu sei, Senhor, que somente o Senhor pode salvar e libertar, está escrito, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, Senhor, venha abençoar a cada jovem, venha abençoar a cada moça, Senhor, esta mãe, Senhor, que já falou com esta menina para largar este namorado, porque, Senhor, este namoro é prejudicial, este namoro é precoce, mas esta menina insiste, Senhor, em tomar conta da sua vida sozinha, Deus, esta mãe já não sabe como falar, quantos filhos, Senhor, estão na rebeldia, com, Senhor, os ouvidos com comichões, estão, Senhor, neste momento, Senhor, de uma maneira vergonhosa, de uma maneira, Senhor, que esta mãe nunca desejou, olha esta filha, Senhor, que está prestes a ter uma gravidez precoce, na sua adolescência, na sua juventude, sem saber, Senhor, até mesmo como criar esta criança, esta moça, que chega, Senhor, altas madrugadas em casa, este jovem, que chega bêbado, e a mãe já não sabe, Senhor, qual será o futuro deste rapaz, a mãe já não sabe, Senhor, se vai ter um alcoólatra, ou se vai ter, Senhor, um profissional dentro de casa, porque, Senhor, a bebida, as drogas, está roubando, todo o desejo, desses filhos, trabalharem, desses filhos, terem, Senhor, o seu próprio sustento, trabalha, neste momento, meu Senhor, trabalha, neste momento, salvador da nossa alma, trabalha, neste momento, grande, guia de Israel, libertando, Senhor, este jovem, que faz o uso da maconha, este jovem, que faz o uso, Senhor, meu Pai da liamba, como dizem em África, Senhor, a maconha, está tirando a força, deste jovem estudar, está tirando, Senhor, a força, deste jovem trabalhar, está lhe causando sono, está lhe comendo, Senhor, os neurônios, meu Pai, liberta, este rapaz, das drogas, da cocaína, Senhor, do crack, Senhor, do LSD, Senhor, livre agora, de todo e qualquer tipo de droga, o Senhor veio para libertar, e diz a Tua Palavra, se pôs o Filho vos libertar, este jovem será livre, liberta, Senhor, da maconha, liberta, Senhor, sim, do crack, liberta, Senhor, da cachaça, da cerveja, este rapaz que é viciado, Senhor, em jogos, pela internet, este rapaz, Senhor, que é viciado em músicas, meu Deus, tantas coisas, que levam a fé do jovem, que levam a esperança do jovem, que levam o futuro do jovem, mas nós oramos pelos filhos, porque, meu Pai, querido, uma mãe que ora, o Senhor tem vitória, diz a Tua Palavra, Senhor, que o filho sábio, dá alegria a sua mãe, mas o tolo dá tristeza, Samuel, foi gerado na oração, Senhor, que as mães que estão orando, venham a ter filhos, como Samuel, Samuel, crescia em graça, Samuel, crescia em graça, em sabedoria, diante de Deus, e diante dos homens, Senhor, que esta irmã, Pai, tenha filhos que cresçam, na demonstração do Senhor, no temor do Senhor, na obediência do Senhor, que esta irmã tenha filhos, meu Pai, que cresça, sobre o domínio da Sua Palavra, abençoe a todos, guardando a todos, Pai, que cada filho, seja surpreendido com a salvação, encontra-se com esta moça, nos sonhos, tenha um encontro com este jovem, no trabalho, ainda que seja pela dor, Senhor, tenha um encontro com estes jovens, porque a Tua Palavra diz, ó Pai, que os jovens, são frutos, da obra do Senhor, o Senhor disse, jovem, eu vos escolhi, porque sois forte, e o inimigo, Senhor, quer roubar a força, deste jovem, para fazer dele, um delinquente, para fazer dele, meu Pai, um perdedor, mas use agora, Senhor, as forças, deste jovem, para ser transformado, que esta mãe, se alegre, na obra de regeneração, que esta mãe, se alegre, naquilo que o Senhor, vai fazer, na vida dos seus filhos, Senhor, que esta família, veja, aquilo que o Senhor, vai fazer, por cada um deles, cobre eles, com o Teu sangue, os abençoe, é o que eu te peço, meu Pai, e agradeço, visitando, todos os filhos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, mamãe que orou, pelo seu filho, mamãe que orou, pela sua filha, assim como o Senhor, encontrou com o Saulo, no caminho de Damasco, o Senhor, vai se encontrar, também com seus filhos, que Deus abençoe você, que Deus te dê vitória, que Deus te abençoe, fiquem na paz, o Senhor, em nome de Jesus, amém, e amém.